Depois que eu comprei os ladrões de cassino e fui enganado, não compro mais curso de influencer nenhum. Sim, pessoal, esse foi um comentário que eu recebi em um vídeo recente do canal. Eu confesso que de primeira me chateou bastante, mas aí eu parei pra pensar. Ao do cara comparar essa loucura que é feita pra enganar trouxa, com uma finclass que te ensina a trabalhar suprindo várias demandas do mercado atual, fica muito claro que a crítica é infundada e o problema tá na pessoa que pensa sim. Bem, pra quem tá meio perdido, agora em abril eu abri vagas novamente para o Vivendo de CS. Eu digo novamente, porque em dezembro do ano passado, uma primeira turma já teve a oportunidade de entrar e para eles eu devia algo, algo que foi avaliado, definido e entregue na última quinta-feira. Para a primeira turma, eu prometi que o melhor aluno, ou seja, o canal mais dedicado e empenhado em aplicar tudo que foi ensinado, receberia uma faca Emerald, sim, uma das facas mais caras do modelo da Falcon. Porém, pessoal, conforme os meses foram passando, teve mais e mais pessoas se destacando, crescendo o canal. E eu logo percebi que seria injusto o primeiro apenas um canal, então eu acrescentei uma Flip Lore para o segundo colocado e uma Kukri para o terceiro. Agora, na última quinta-feira, eu fiz uma reunião no Discord do Vivendo de CS, reunião, inclusive, com a participação dos alunos da segunda turma, onde eu, ao vivo, avaliei os melhores canais da turma 1, defini os vencedores das skins e, obviamente, já as entreguei. Eu gravei toda a reunião, gravei toda a avaliação, estarei postando agora para vocês, inclusive, vocês irão conhecer alguns canais que estão aí no YouTube por conta do Vivendo de CS ou canais promissores. Eu não sei daqui a dois anos quem será o maior YouTuber de CS do Brasil, mas eu tenho certeza absoluta que o maior canal de CS do Brasil daqui a dois anos virá do Vivendo de CS. É provável que algum desses canais você já conheça, minimamente aí já tenha assistido algum vídeo, contudo, você, mano, nunca imaginou que esse cara é do Vivendo de CS. De qualquer maneira, eu peço gentilmente que, no final do vídeo, você pô, dê uma chance para cada um dos dois canais ver lá um por um. E aí, o que você gostar, o que você, pô, se identificar com o conteúdo, se inscreve, mano, dá uma chance pro cara. Lembrando que, pra turma 2, tá rolando um desafio e o desafio é de uma Kukri Fade com 99% de Fade e Float 0.00. E, claro, com o tempo, né, o Eretos não era aí mais facas para o segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. E agora, um aviso ultra mega importante, ó, muita atenção. Segunda-feira, segunda-feira, agora, depois de amanhã, 23,59, o preço do Vivendo de CS, que atualmente é de menos de 50 reais por mês, parcelando em 12 vezes, subirá para 1.337 reais. Sim, vai mais que dobrar do preço atual. Mesmo ainda achando 1.337 reais barato pra tudo que oferecemos, eu sei que poucos têm esse dinheiro, então é por isso que eu tô avisando, mano, aproveitem o preço atual. Se você não tem a grana pra dar à vista, mano, parcela no cartão, eu só peço, mano, de verdade, que você não perca essa oportunidade. 50 reais por mês, vocês não têm noção. Antes mesmo aí de chegar, pô, na metade das parcelas, você já vai estar ganhando mais que isso. Link do Vivendo de CS na descrição. Se quer pagar menos da metade do valor, repito, até 23,59 de segunda-feira. Depois disso, você ainda vai conseguir entrar, só que pagando 1.337 reais. Fala pessoal, falou, todo mundo tá aqui já, peguei vocês no susto, ó, peço perdão aí pelos 26 minutos de atraso. É, eu tava pronto já, só que, cara, como que eu posso dizer? Deixa eu já ter intimidade suficiente, né? Necessidades fisiológicas essenciais me pegaram de jeito, vou me cortar o rabo do macaco. Agora eu não posso nem respirar que eu tô cagando. E aí, pessoal, como vocês estão? Ansiosos? Legal. Deixa eu só ver aqui. Ah, ó, pessoal, eu tô gravando essa cal, tá? Isso daqui vai pro canal. E é exatamente por isso que eu não vou compartilhar a tela agora e nem ligar a câmera. Porém, no final, vou ligar a câmera, trocar um papo com vocês. Vou disponibilizar e todos terão acesso à planilha que foi feita de avaliação, certo? Ó, galera, deixa eu ir avisando aqui algumas coisas, tá? Pra quem é da turma 2 e não tá sabendo, basicamente, hoje eu vou tá revelando os vencedores da turma 1, né? Inicialmente, e aí vai uma novidade, lá no comecinho seria um vencedor apenas, né? Que, no caso, ele ganharia uma Falcon Emerald. Recentemente, eu anunciei que eu também premiaria o segundo colocado, né? Com uma Kukri. Eu vou pegar essa Kukri, que é uma Kukri Night Strip. Vou colocar pro terceiro. Então, o terceiro colocado também será premiado. E aí eu vou acrescentar uma Flip Lore para o segundo colocado, fechou? Ou seja, teremos três premiados hoje. O primeiro, o segundo e o terceiro. Só que, o que eu quero de verdade, mano, colocar na cabeça de vocês. Independente de quem venha receber faca, de quem tenha ganho ou não, vocês não estão aqui por uma faca, né? Vocês estão aqui pra ganharem várias e várias facas com o trabalho de vocês. Então, esse é um desafio lançado inicialmente pra motivar todo mundo. Então, pô, o cara ficou em quarto e não ganhou uma faca, não tem problema nenhum, né? Todos que eu irei falar aqui, todos que serão citados aqui e que foram selecionados pra avaliação, eles já estão no caminho pra, mano, literalmente ver de CS e uma faca hoje não vai mudar nada, entendeu? Vocês estão aqui pra fazer dinheiro e é isso que importa. Pro pessoal da segunda turma, vai ser muito importante também, pra vocês terem alguns insights, assim, vocês vão conseguir pegar muita dica pro desafio que vocês estão concorrendo, que é a da Kukri Fade. Desafio que, com toda certeza, eu irei acrescentar mais facas depois, né? Mas, enfim, a Fade é a top da linha e... E é isso. Dog, quem ganhar e não tiver na Kau vai receber? Caramba, assim, se estar na Kau não, não importa. É... Até porque a Kau é gravada, então, pra quem não pode estar aqui presente, pode assistir depois, enfim. Na primeira turma, dos mais de 700 alunos, inicialmente, eu selecionei 15 canais. Desses 15 canais, 3 eu tirei do jogo. Um foi o canal do Alex, porque no meio do processo ele se tornou agenciado, então já não era justo ele estar nesse torneio, sendo que ele tinha todo um suporte, um apoio vindo da Legião, que os outros, enfim, não tem ainda. E outros dois que eu removi foram o LK e o MK Lion. Por quê? No meio do processo, eles começaram a trabalhar no ramo da edição. O MK trabalha pro Paulinho, o LK tá trabalhando comigo, então hoje um dos editores do canal veio do CS. E pra eles terá um desafio especial, né, pros editores. Sobraram 12 canais, que são... Alô, Felipão? Salve, rapaziada! Boa noite a todos, senhores e senhoras. Todos e todes, sejam bem-vindos. Quer dizer, eu sou bem-vindo, né, agora? Todes, né, galera? E aí, rapaziada? Todinhos, pessoal mais novo. Como é que tá aí, Dog? O que é que você tá passando pra galera aí? Tava falando sobre os 15 canais, que inicialmente eles passaram pra uma segunda pré-seletiva, porque foram os 15 canais que mais estavam se destacando. Só que desses 15, 3 foram removidos da competição. Um foi o Alex, porque no meio do processo ele se tornou agenciado, então não fazia mais sentido, não seria justo de maneira nenhuma ele concorrer com os outros, sendo que ele teria vantagem, né? Ele tava sendo assessorado, enfim. E os outros dois foram o LK e o MK. O MK começou a trabalhar pro Paulinho como editor, o LK hoje trabalha comigo, antes tava trabalhando também pro Nerdzito. Para os editores teremos uma outra competição. Com isso, sobraram 12 canais. 12 canais que estavam seguindo mais tudo aquilo que foi indicado. Então podemos dizer que são os 12 canais que passaram pra essa segunda seletiva. E eu vou falar o nome aqui desses canais, fechou? E aí, o que foi feito? A gente definiu tópicos. Tópicos a serem avaliados. Frequência de vídeos, frequência de shorts, thumbnail, edição. Quando eu digo thumbnail e edição, é questão de qualidade, questão de expertise, enfim. Conteúdo, roteiro. A gente diz sobre a forma que o vídeo é montado, sobre como que o cara apresenta o vídeo, se é um vídeo organizado, se é um vídeo orquestrado. Mas é a forma que o vídeo é apresentado, enfim, de maneira geral. E pra todos esses 6 tópicos, a gente deu uma nota de 0 a 100 pra cada um dos canais que citaremos aqui. E aí, no final, somamos as notas de todos. E aí, a partir daí, a gente definiu o primeiro, segundo e terceiro colocado. Não há maneira mais justa de fazer isso. Ó, uma pergunta boa ali, ó. Eles já sabem que ganharam ou vão saber agora também? Não, ninguém sabe. Eles vão saber agora também. Os 12 canais avaliados. Muitos canais começaram bem e depois agraram de mão no primeiro mês. Não, 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 não. Esses são os 12 selecionados de mais de 700 alunos da primeira turma. Então, desses 12, o que tiver no total a soma ali menor das notas, cara, você é o melhor... Você é um dos 12 melhores de 700. Enfim, vamos lá. Ô, o Adam, meu Deus do que está... Cara, eu não tô jogando aqui. Eu deixo tudo aberto aqui. Eu não fecho as coisas. Aí deve estar aparecendo pra vocês que eu tô no Lunar Client. Cara, metendo um Bad Wars enquanto tá vindo a planinha. Notas. Frequência de vídeos. Maikeira. Eu falei maikeira, né? Provavelmente é maikeira. Maikeira. 20. Eu sou o Rani. 30. Joga Raul. 30. Marker. 40. CS. Uts. 15. KSG. 85. Kronik. 15. E-G-R-C-S. 75. Haukzinho. 80. B-R-C-S. 5. Cross-T. 30. Notas. Frequência de shorts. Você quer ir acompanhando, Felipão, pra caso fale errado aqui? Uhum. Maikeira. 50. Eu sou o Rani. 85. O Rani foi o que mais postou shorts desde dezembro. Que aí, sabendo que ele ficou doente, alguma coisa, deu uma desacelerada agora no final. A nota dele, se ele não tivesse dado essa desacelerada, seria a 100. Então, repetindo, notas, frequência, shorts. Maikeira. 50. Joga Raul. 35. Marker CS. 40. CS Roots. 10. KSG. 65. Kronik CS. 15. E-G-R-C-S. 5. E aí, vai um puxão de orelha pro TGR. Que teve uma nota 75 na frequência de vídeos e uma nota 5 na frequência de shorts. Hawkins em 70. BRC. 5. Cross-T. 0. Cross-T. Pós-Vivendo do CS. Não teve shorts postado. É outro ponto, tá, pessoal? A avaliação, ela vai de dezembro até o dia 14 agora de abril. Obviamente, que eu levo muito em consideração o que tem sido feito mais do presente. Notas de thumbnail. Na hora de dar uma nota pra uma thumbnail, eu levo em consideração a beleza da arte, né? A arte em si. As estratégias, as inovações, chamar atenção, enfim. Então, notas de thumbnail. Maikeira. 30. Eu sou o Reni. 50. Joga Raul. 95. Parker. 65. O Parker evoluiu muito, principalmente, de um tempo pra cá. CS Roots. 45. KSG. 85. Kronik. 80. E-G-R-CS. 95. Hawkins in. 85. BR-CS. 20. Cross-T-CS. 65. Vocês vão notar no final de toda avaliação que o equilíbrio fez a diferença. Edição. Maikeira. 50. Muito do... Você não teve uma nota menor na edição, Maikeira? Porque os seus shorts, eles têm uma edição que subiram a nota. Se fosse avaliar apenas a edição de vídeo, talvez a sua nota fosse menor. Eu sou o Reni. 80. Joga Raul. 100. Parker CS. 60. CS Roots. 85. KSG. 80. Kronik. 90. TGR. 65. Hawkins in. 100. DR-C-CS2. 75. Cross-T. Cross-T. Não sei se é a nota correta. 20. Conteúdo. E aqui, levei em consideração. Variedade. É... Aqui eu levei em consideração. Qual a pessoa estava atualizada naquilo que estava acontecendo no cenário. Maikeira. 80. Eu sou o Reni. 75. Joga Raul. 80. Parker CS. 80. CS Roots. 70. KSG. 90. Variou muito. Kronik CS. 80. TGR-CS. 100. Hawkins in. 90. BRC-CS. 80. E o Cross-T. 50. Soube avaliar também, pessoal, além da variedade, o intuito da pessoa. Então, vamos supor, o Maikeira não teve tanta variedade. Só que ele pegou um nicho que quase ninguém também pegou, entendeu? E ele foi muito esperto no que ele escolheu. Onde eu precisar criticar, eu vou criticar. O conteúdo dele, as views dele foram altas. Por quê? Porque o conteúdo foi muito legal. Cara, eu quero fazer uma observação aqui. Não sei se ele está aí, mas BRC, você, esse seu vídeo aqui das maiores provocações do Counter-Strike e o seu vídeo do Donk, eles são nota 100, cara. Nota 100 de edição, nota 100 de conteúdo. Vídeo espetacular, roteiro, tudo, cara. Você jogou muito. Só que, na questão do equilíbrio, além de você ter postado muito pouco vídeo, muito pouco vídeo, seu vídeo, por exemplo, abrindo cápsulas e o de Crafts, eles têm um nível inferior, entendeu? Então, você não teve um equilíbrio ali. Se você tivesse postado mais vídeo e focado nesses dois conteúdos que foram espetaculares, não à toa, das maiores provocações, pegou 16 mil views. Notas de roteiro. Maikeira, 80. Eu sou o Reni, 85. Joga Raul, 95. Parker CS, 80. CS Roots, que apareceu com um vídeo muito forte aí nos últimos dias e que teve notas baixíssimas em frequência de vídeos e frequência de shorts. De roteiro, nota 100. KSG, 90. KSG, por que a sua nota de roteiro não foi 100? O seu roteiro é muito bom. Você apresenta muito bem. Falta um pouquinho de espontaneidade. Kronik, 100. A proposta do canal do Kronik é muito boa. E-G-R-C-S, 80. Hauke Zin, 100. B-R-C-S-2. B-R-C-C-S-2. Esse C com C me confunde. 85. Cross CS, 50. Soma total das notas. Maikeira, 310. Eu Sou Reni, 405. Joga Raul, 435. Parker CS, 365. CS Roots, 325. KSG, 495. E-G-R-C-S. Não, perdão. Kronik, 380. E-G-R-C-S, 420. Hauke Zin, 525. BR-C-S-C-S-2, 270. Cross CS, 215. Medalha de ouro, primeiro lugar. Falcon Emerald. Hauke Zin, medalha de prata. Flip Lore. KSG-CS, medalha de bronze. Ucri, joga Raul. Parabéns, rapaziada. Parabéns a todos. Especialmente um parabéns a mais para esses três. Como eu disse, o equilíbrio faria diferença. Vou dar o exemplo aqui do joga Raul. Cara, as últimas quatro notas dele foram 95 em thumbnail, 100 em edição, 80 em conteúdo e 95 em roteiro. Mas a frequência dele foi baixa, principalmente de um tempo para cá. Então é tudo uma questão de equilíbrio. O Filipão vai chamar aí o Hauke, o KS e o joga Raul no privado para vocês encaminharam em trade link. Inclusive, eu já consigo enviar agora as skins. Cara, Maikeira, você é muito carismático, irmão. O que está faltando em você é apenas ali um pouco mais de edição e thumbnail, um pouco mais de qualidade. Até o momento, se você não conseguiu... Ah, se você conseguiu parceria, agora vai. Então é isso. Para o Hany, um dos donos da Dash Skin chegou até mim, jogou o canal do Hany e falou, Esse cara que é devendo o CS, eu falei sim, né? Ele é um dos melhores, eu falei assim. Aí o dono da Dash perguntou, ele é um dos melhores? Ele não é o melhor? Aí eu falei, cara, assim, eu não sei ainda quem é o melhor, mas aí eu mostrei para ele um monte de cara bom. Um conselho que eu dou, Hany, cara, volta, mano. Volto a criar. E vamos trabalhar um pouco nas suas thumbnails. As suas thumbnails não são feias. As lá são muito padronizadas, às vezes muito escuras, entendeu? Eu acho que você pode investir um pouco mais aí nas thumbnails do seu canal. A sua nota de thumbnail foi baixa. Joga, Raul. Frequência, cara. Você é ótimo. Frequência, mano. O Parker, melhorar a frequência. E já está melhorando, eu estou acompanhando. CS Roots. Eu quero, aqui falando do CS Roots. Cara, ele tem um roteiro incrível. Ele tem um cenário que é um chroma key, mas que aparentemente eu acredito que ele mesmo que criou do zero. E ele postou um vídeo recentemente. Chegou pra caramba, mano. E eu aconselho para isso que vocês assistam o canal do Roots. É uma qualidade incrível. Ele apresenta muito bem. Ele é inteligente, dá pra ver. SG, eu não tenho o que falar. Super equilibrado nas notas. A frequência, a frequência shorts. A menor nota do KS foi em frequência shorts. Diria que se não for o mais dedicado, é um dos mais dedicados. Com toda certeza. Chronic teve uma nota baixíssima em frequência de vídeo e shorts. Mas a proposta do canal do Chronic, eu fiquei apaixonado. Os vídeos de skins, a edição, o cuidado que você tem com as ilustrações. De verdade, tem vídeo ali do seu canal que eu faria facilmente igual pro meu. Assim, tipo, uns vídeos de skins, assim, muito bom. EGR-CS, não tenho o que falar. Eu já conheci o canal dele antes do Vivendo de CS. Hawk-Zin foi o mais equilibrado. Ele conseguiu duas notas 100. Então, ele conseguiu 100 em edição e 100 em roteiro. O BR-C, eu já, no meio ali, eu já dei o alerta nele que... O cara conseguiu uma nota altíssima em roteiro, que só não foi 100, porque ele... Como posso explicar, faltou constância. E o Crost é uma proposta completamente diferente de todo mundo. De todos ali, eu acho que eu tenho mais uma constância de views, mas porque ele atinge muito o público... É gringo. É uma proposta interessante, que eu tenho algumas ressalvas, algumas preocupações a longo prazo. Então, Hawk, Falcon Emerald. KSG, Flip, Lore. E o Halzera, Kukri, Nightstripe. Vou mostrar aqui, ó, propostas enviadas. Todas foram enviadas já. Hawk, você quer falar, Hawk? Opa! Fala, Hawk-Zera. Tá feliz? Ô, demais, velho. Tô até tremendo aqui, parceiro. Mas você imaginava que tava bem aí na competição, ou você tava receoso, como que é? Mano, eu tava meio receoso, velho. Vou falar a verdade pra você, porque eu sei que tem canais aí muito bons, tanto na edição, tudo, né? São canais perfeitos, mano. Aí eu não imaginava que eu poderia ganhar, mas ganhei, né, mano? Você é louco. Você foi muito equilibrado, cara. Alô? Nossa! Opa! E aí, galera? Parabéns aí, o Hawkzinho. Valeu, irmão. Tamo junto, velho. O Raul também. Pô, muito obrigado, Paulinho. KSG, tamo junto, velho. Pô, tudo bem com vocês aí, rapaziada? Boa noite aí. E aí, Raul, KS. Opa! Boa noite aí, todo mundo aí. O chat aí. Parece live mesmo. Quem falou aí. Tá aparecendo uma live aqui, velho. E assim, amanhã é meu aniversário, então, esse presentinho aí foi incrível, velho. Pessoal, acho que ainda mais é isso. O Felipão vai mandar e deixar fixada em algum lugar a planilha pra vocês. Parabenizar, mano, todo mundo. Mas principalmente os 12, não os três, né? Principalmente os 12 que foram avaliados aqui. Tipo assim, não tenho a mentalidade de, ah, de 12 eu fiquei em último. Não. De 700, você ficou em 12. É diferente. É outra coisa completamente diferente. Parabéns aí ao Raul, ao... Obrigado. Ao KS, ao Hulk, mano. Valeu, mano. Vocês são muito fera e todos os outros aí, mano. Tamo junto, pessoal. Obrigado, viu? Aí, mandei um salve aí no canal aí no chat, ó, pra finalizar. Manda um salve aí, todo mundo. Salve. Tá aí. Salve. Zic, hein? Parabéns, hein? Sério, que verdade, irmão. Valeu, pessoal. Valeu, mano. Valeu, valeu. E essa luz se refletindo na faca, cara? Mano, eu não sei nem o que falar, tá ligado? Esse vídeo não tem roteiro. Eu tô só mostrando a minha reação, porque... Velho, eu tô muito feliz, mano. Cara, olha isso, velho. Mano, é uma das facas mais bonitas que eu já vi no jogo. Já tive, sim, algumas facas no meu inventário, mas algo desse nível aqui... Meu amigo, parceiro. Mano, agora eu tô patrão, tá? Primeiro de tudo, eu quero agradecer o cachorro 1337. Cara, sem dúvida, você é uma pessoa incrível que tá me ajudando demais, tá? Isso aqui que eu faço, mano, é o meu sonho. Tô com a pedra no sapato, perdendo o meu tempo. Se tá com problema, nóis resolve. Vai fazer o quê? Se tu não estudou, eu tô com o PH. Quem não é de verdade, nem pode.